Pra todas as coisas há um tempo de Deus Tempo de ganhar, tempo de perder É a promessa, tu tens que entender Tens que entender o que Deus quer fazer Se estás na prova, você vai vencer Pois lá na frente um troféu vai receber Tira da sua cabeça que você perdeu Tudo há um tempo debaixo do céu Deus te contempla e vai te honrar Deus não te esqueceu, Ele vai te ajudar Ele quer ver sua fé aumentar Tenha as coragem, você vai ganhar Entregue os problemas nas mãos do Senhor Tudo é possível aquele que crê Ver as maravilhas do céu descer Lembras que Cristo sofreu por você Passou pela prova, venceu por você Chegará o tempo de você vencer Tira da sua cabeça que você perdeu Tudo há um tempo debaixo do céu Deus te contempla e vai te honrar Deus não te esqueceu, Ele vai te ajudar Ele quer ver sua fé aumentar Ele quer ver sua fé aumentar Tenha as coragem, você vai ganhar Tira da sua cabeça que você perdeu Tira da sua cabeça que você perdeu Tudo há um tempo debaixo do céu Deus te contempla e vai te honrar Deus não te esqueceu, Ele vai te ajudar Ele quer ver sua fé aumentar Ele quer ver sua fé aumentar Tenha as coragem, você vai ganhar 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 Você vai ganhar